Este é o quarto jogo de uma série de seis, que constituem uma fase de grupos, de apuramento na Champions Africana, e os Amalec estão em uma situação má. O que é o que é o que é o que é? Se o pai desse mato, se o que não conseguiu fazer, se viremos do primeiro lugar, você já se tira. Você se tira. E o mesmo que nós não conseguimos já se lembrando, quando nós fazemos... Não, em 2011, nós tivemos a equipe de uma palmação no setor no setor no setor. Mas o que o que nós conseguimos fazer o voto no setor no setor no setor? Porque nós não sabemos quando nós ficamos no setor no setor ou no setor no setor. Ou não o setor no setor. Nós conseguimos fazer isso também. A CIDADE NO BRASIL